Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a StarSector aqui no canal do Wacky mais comprometidos com vocês comigo Galera, eu tava dando uma olhada aqui, neste momento a galera aqui da Hegemoni está vindo, tá vendo? Eles vão vir fazer mais uma expedição aqui, tá meio chato já, eu provavelmente vou ter que, sei lá, ir lá dar uma mão pra esses caras Porque os caras, né, tá feio o negócio, a situação aqui, provavelmente eu tenho que fazer algumas dessas missões aqui Essa base aqui em 18 dias, eu acho que eu não chego lá em 18 dias, 16 dias pra chegar lá, não vai dar tempo Definitivamente não vai dar tempo, enfim Galera, é o seguinte, tá, eu vou começar a fazer algumas missões aqui de novo E eu quero fazer essa missão aqui antes da Hegemoni chegar, em particular eu consigo ir lá, ele tá aqui no Black Hole, são 7.7 dias Vamos supor que eu gaste aí uns 10 dias pra ir, 10 dias pra voltar Então a Hegemoni, ela vai chegar aqui em 36 dias, então a gente consegue ir pra lá, tá? Só que antes eu preciso pegar um pouquinho de supply aqui Eu tenho estocado? Não, não tenho Vamos pegar um pouquinho de supplies aqui, só pra não correr perigo, tá? Triscar, tá tranquilo, porque querendo ou não, galera, a nossa nave, a nossa nave aqui, a nossa frota, ela ocupa muito, tá? Deixa eu estocar a gente aqui Vou estocar aqui 1k de gente Estoca 1k de gente aí 3.9, não, ainda tem muito Estoca mais 1k aí 2.9, ainda tem muito Mais 3 então? Tá bom É, na verdade eu vou levar mais 100 Por quê? Porque eu estou com Com guerres Perfeito, ok Então isso aqui tá maravilhoso Eu tenho isso aqui? Não, eu tenho aqui Tem um pouquinho, deixa eu levar algumas Dá 100 aí Beleza Marines Quero mais Não, na verdade eu nem preciso desses Marines Deixa eu estocar eles aqui também O que eu tô fazendo isso aqui? Economizo uma grana, galera, tá? Porque eu pago por tripulação, basicamente, que eu tô carregando Então por isso que eu estou colocando aqui Beleza Deixa eu ver se tem alguém aqui Que queira falar comigo Deixa eu ver aqui Quem sabe alguém não tá O que você tá falando? Você pode lidar com isso aqui Não, sai pra lá O que você quer? Procurando a oportunidade do que? Beleza, galera, nada pra fazer aqui Então vamos sair Vamos sair aqui Perfeito E agora eu vou atrás dessa bounty Que tá aqui, galera Let's go Só vamos Ó Inclusive, olha que bonito O que isso aqui tá marcado? Que coisa Vamos pra lá então Vamos lá procurar aqueles caras Eu me lembro que ali é um lugar perigoso Então não sei se vai ser tão fácil Achar aquele cara assim Mas vamos tentar Galera, achei nossa bounty Deixa eu conversar com o meu amigo Beleza Vamos Vou ver pra ninguém A frota dele é gigantesca, né? Vamos olhar o nível desses caras 5, 7, 5 Tipo, ó 5, 5 5 Tipo, é tudo nível 5 ou mais Não tem ninguém menor Até nas naves pequenas Tem caras nível 5 É isso, né galera? Vamos lá Vamos continuar aqui Vamos colocar o que dá Provavelmente não dá pra colocar muita coisa Galera, a gente vai mais ou menos desse jeito Vou jogar um pouquinho mais safe aqui Deixa eu dar deploy Felizmente a gente está do lado dos beacons aqui Que dá 40 de bônus e tudo mais A gente vai usar isso Você Ops, não Você segue aqui Você vem pra cá Por favor Eu quero que você também siga ali Hammerhead protege aqui Ahn What Você Protege ela Você protege aqui E um hammerhead acompanha você E você vai pra lá Beleza Ah, isso aqui está automático Então não tem muito que eu posso fazer Deixa só os caras pegarem lá primeiro Assim que eles pegarem Eu vou colocar a minha nave Pra gente brincar Tá Acho que vai dar bom, galera Espero que dê bom, né? Os hammerheads não estão maravilhosos Eu não refitei eles Não coloquei eles de uma maneira decente Eu só deixei do jeito que eu peguei Ahn Mas eu acho que vai dar certo Primeiro abate aqui já aconteceu, galera O cara veio correndo pra cá E já voltou gritando Mais um É A Paragon não tem muito problema Pra lidar com esses caras, não Definitivamente não tem Já vocês, né? Não fazem a melhor escolha do universo Um monte de coisa aqui Pegamos, beleza Deixa eu dar deploy Na minha navezinha Cadê ela? Ahn Não dá pra dar deploy em mais nada, né? Cara, eu queria aprender a dar deploy Em outros lugares Deixa eu ver aqui Ok, galera Dei deploy aqui Vamos Vamos pra zoeira ali Vamos pra bagunça Felizmente eu tô com Algumas Naves aqui Eles estão com belo suporte Por enquanto tá tranquilo Deixa eu vir ali Voar Voar Vem, amigão Conversar nós dois aqui Vamos conversar nós dois, meu querido Fazer uma frente aqui A Paragon tá levando tudo, né? Pelo amor A Paragon é muito roubada Muito tampuda Vem cá, meu querido Vamos conversar nós dois Isso Boa Isso É, não Eu sou Eu sou Noob Aí, toma uns mísselezinhos aí Não, cara Coisa, porra Pensei que ia dar pra derrubar Ele não deu Esses caras Esses pilotos nível 800 Você não derruba os caras? É, isso Deu ruim, né? Deu ruim Certo Beleza Para A Paragon tá sofrendo ali Deixa eu pegar com o cara ali também Aparentemente Esse cara Resolveu vir por trás Vou virar aqui pra ele Ei, amigão, hein? Deu ruim Mísselezinho na cara Você agora Sua vez Sua vez Vem cá Não corre não Não corre não Que a raiva aumenta Mísseo Errei Errei um pouquinho Out 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 Tem 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 Não quero tankar isso aqui tudo, não Não é uma boa ideia Não é uma boa ideia Vou pegar esse cara aqui É, amigão Deu ruim, né? Toma um mísselezinho aí na cara Isso Boa Pronto Sua vez Deixa eu abaixar aqui O fluxo Let's go Ah, faltou um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Pra acabar com o fluxo dele Vamos lá Ah, meus motores Estão desligados, né? Os aviõezinhos Estavam acabando Comigo aqui Eu não vi E aí, amigão Tá ruim, né? É... É uma metrânea É uma mísselez na cara Não deu Não é você, meu Também não deu Beleza Vem cá Não corre não Que a raiva aumenta Não corre Que a raiva aumenta Não expliquei É, amigão Aí tá ruim, né? Mísselezinho Tá virando de ladinho Então toma mísselezinho na cara Pronto Sua vez Let's go Não corre não Out Robot Headness Diminuindo Não deu nada Não deu pra pegar Ah... Você Vamos colocar aqui Search and Destroy Pronto, é isso Os trocinhos ali Mexendo o saco Ah, não foge não Foge não Fuge Talvez Mais alguma coisa pra cá Não Nem soltar a parvo Deu Deu Esqueci de subir É, amigão Deu ruim pra você Toma míssele É, nem precisa Não corre Não corre Que é pior Não corre Que é pior Esses caras tão se retirando Então, né? O assalto É isso Ok, missão feita Nem vou perseguir esses caras Não, deixa eles aí Eu não quero Tem alguma coisa decente Pra recuperar? Não Deixa isso pra lá Vamos pegar só O que a gente quer aqui Pega tudo aí Beleza, ok E vamos embora Então, pegamos a grana Melhorar a minha relação Basicamente isso Posso fazer este tipo Racket? Não Provavelmente Os caras da Hegemonie Já devem estar pra chegar Certo? Deixa eu olhar 24 dias Ah, não tenho muito tempo Então, vou voltar pra lá E vamos deixar Essa estação quietinha Não vou mexer com ela não Deixando bem quietinha Tá de boa Beleza, só vamos embora Eu vim aqui, galera Na batata Tá? Justamente porque Como nós temos a mina Nós temos as ruínas aqui Nós temos a mina na ruína Então, nós vamos pegando itens Dessas ruínas, né? Em particular Aqui nós pegamos bastante coisa Eu acho que eu vou pegar tudo E passar pra onde a gente tem que passar Eu deveria ter clicado com o direito Então, a gente clica Deixa eu passar lá pro outro lado Deixa eu clicar aqui com o botão direito Agora nós aprendemos os sabots Maravilhoso Ops, não quero fazer sorte Perfeito Deixa eu ir lá do outro lado Agora, que é isso? Tá, bom Beleza Deixa eu ir lá do outro lado Agora, galera Pra levar Pra levar essas tranqueiras aqui Deixa eu levar lá Onde, de fato, a gente guarda Pronto Ok, galera A primeira frota da Egemony chegou Deixa eu me juntar A batalha aqui dos meus amiguinhos Ela, basicamente, tem Uma Onslaut Com piloto nível 7 Essa Onslaut Vai dar muito trabalho Meu Deus do céu E vários pilotos OPs aqui Nível 6 Cara Toda nave aqui tem um piloto nível 6 Fala sério Como que esses caras conseguem? Vamos juntar a batalha Vamos continuar aqui Deixa eu Eu não tenho espaço pra deploy Odeio isso Vai Paragon Vai Deixa eu pensar, galera Ok, galera Esse aqui foi meu deploy Eu realmente espero que esses caras Capturem os pontos Deixa eu ver aqui Todos os pontos aqui São basicamente importantes Praticamente todos Esse aqui, em particular É um pouco mais importante pra mim Deixa eu pedir Escolta pesada Vamos tentar capturar aquilo ali E salvamos Ok, galera Cara, assim, na verdade A minha frota As frotas de patrulha aqui Elas estão indo muito bem Obrigado, né? Eu vou tentar encarar a principal nave deles aqui Talvez se eu fizer frente pra elas Ela não destrói tanto as naves menores E daí Já vai ser tranquilo, né? Vamos tentar aqui Por favor, não entre na frente Se possível Por favor, não entre na frente Isso Não entre na frente Obrigado Para de entrar na frente Isso Agora vamos começar a estragar O casco da unslaut ali Até que foi Tranquilo Eu trouxe esse cara aqui também Que tem bastante PD Pra me ajudar Principalmente que eu sei que unslaut Atira muito os nisseis Em geral Beleza A gente tá fazendo um belo estrago aqui O cara tá tentando virar Já era É Search and destroy agora, meu querido Search and destroy Só vai Ok, galera Nós fizemos o estrago aqui, né? Agora nós vamos nos juntarmos A perseguição Vou colocar todas as minhas naves na perseguição Ou simplesmente porque sim Se eu tenho essa opção, então vamos Não vou colocar esse cara pra ele não morrer Eu perdi uma nave? Não, não perdi não Meus amiguinhos perdendo A gente destruiu um monte de nave aqui Vamos ver o que dá pra recuperar Oh God Oh God Coisa mais linda Coisa mais maravilhosa Vem com o pai Vem com o pai, minha querida Vem com o pai Pronto Então essa aqui a gente vai querer recuperar E basicamente ela, galera Só vem com o pai Vamos dar a recover aqui Vamos ver o que pegou Tranqueira Pega as tranqueiras Faz Faz um negócio Não dá? Não dá Beleza Agora deu Oh crap Vou fazer o negócio aqui Mais tranqueira Que isso? Auxiliar Não, isso eu já tenho Beleza Deixa eu chegar aqui Vamos reparar as naves Deixa eu fazer management Deixa eu guardar umas tranqueiras aqui, galera Um segundo Galera, olha só Eu refitei uns launch Com a ajuda da galera Do chat Ela ficou decente Felizmente ela tem esse monte de mod Que tem que ser eliminado em algum momento E eu peguei todas as minhas naves aqui Que tava na colônia Justamente porque nós vamos precisar Bater de frente agora Com uma nave grande Da Dos nossos amigos da hegemony ali Então tô esperando os nossos amiguinhos chegarem Tô aqui tranquilo esperando Vamos ver se dá pra fazer coisa Não dá, né? E na hora que eles chegarem Vamos ver o que eles tem pra fazer Ali Ali, a galera E aí, meu querido Trouxeram uma força pesada agora, hein? Ok, galera Hora de nós brincarmos com a hegemony, tá? Eu peguei toda a minha frota aqui também Pra eu fazer volume Acho que meu volume tá maior do que o deles Vou dar join battle Vamos continuar aqui Vamos ver o que dá pra dar deploy Vai você Só em você Como sempre, né? Ai, ai Não dá nem pra colocar você Que tristeza Tá bom Vai Vai só você então É a vida Fazer o que? Ah, por favor Heavy scout Vamos vir pra cá O pior é que nem tem muita coisa aqui pra me defender Fala sério Vamos ver o que dá aqui, galera Ok, galera Começou a batalha aqui Vamos ver se vai rolar A gente vai ter que destruir muita nave deles aí Acho que demora A direção dele foi embora Foi muita coisa dele Muita tranqueira Minha estação já tá indo pro espaço Inclusive já que ela já foi Não posso colocar mais nada Posso colocar mais nada das grandes, né? Então vamos esperar um pouquinho Vamos ver o que que dá aqui Galera, a nossa estação aqui tá sendo triturada O negócio tá bem feio Mas muito feio Com certeza não iremos sobreviver com muito tempo aqui Provavelmente vou ter que bater em retirada aqui Ainda tem um pouquinho de shield desse lado Vou tentar fazer um estrago aqui Deixa eu tirar isso aqui Vamos tentar destruir uns louts Não sei se vai ser possível Não vai com essa nave aqui na frente Com certeza não Então agora corre gritando Corre gritando, por favor E vamos dar deploy em coisas Você 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 Por enquanto é isso Você vai aqui Você aqui E você lá também E você volta É isso Vamos ver se dá pra gente defender aqui Galera Ok galera Mais uma tentativa aqui Que a primeira deu errado Deixa eu tentar ajudar a minha estaçãozinha ali Que ela tá morrendo Mais do que tudo O negócio tá feio ali Deixa eu aumentar a velocidade do engage aqui também Vamos escoltar ela Coloquei uns louts Uma carrerzinha aqui Um de cada lado Vamos segurar Tentar não morrer de cara Por enquanto é isso Aparentemente A carrer Ela Protege mais do que uns louts A carrer tá ali na frente Levando dano e tal Tão uns louts Não tá nem aí Ah pronto Chegou Agora você pode recuar Minha amiga Tá um pouquinho Cara Eu tô quase controlando ela Vai Uau Minha carrer já foi aqui galera E esse cara aqui também Precisa sair Ela sai Deixa eu colocar outra coisa Enquanto isso Vamos com outra carrer É a vida Vai carrer Galera Eu tive uma ou outra baixa aqui Mas no final Até que eu achei fácil Dá pra recuperar algumas coisas aqui Vamos pegar então Porque É que dá pra pegar Vamos pegar Tem alguma coisa difícil aqui Tem Todas as minhas carreres E a on slout Adoraria pegar essa carrer Eu tenho um certo amor por ela Mas é isso É a vida Ai galera Vamos lá Vamos recuperar aqui Pum É isso Vamos pegar os rackets Pega tudo aí Beleza Exterminados com sucesso Deixa eu esperar um pouquinho aqui Tá correndo né Agora você tá correndo né Acho que eu não quero essas tranqueiras não Pega tudo aí Beleza É realmente não quero Os caras me odeiam agora E a vida é bela Galera Fiz tudo aqui Eu vou carregar uns louts agora comigo Porque eu quero tirar esses demods dela Eu quero tirar os demods dessas coisas aqui também Então por isso que eu peguei elas Ué Como é que você tira isso Bom Eu tenho uma habilidade Que a cada dois meses A gente consegue tirar Um demod de alguém Tá Deixa eu dar uma olhada aqui Se não me engano Eu tinha mandado fazer Algumas coisas lá em batata Deixa eu ir lá Batata Vamos lá Rapidinho Tinha mandado fazer algumas coisas lá Algumas navezinhas menores Vamos lá pegar Só avisando Pilota uns louts Não vai dar certo Relaxa Fica tranquilo Tô carregando combustível esse Oh no Por isso que eu tô torrando o supply Beleza Chegamos aqui Deixa eu dar uma olhada aqui no Storage Nada de novo Ok Fleet Storage Tank Tá Os Os meninos estão aqui Poderia carregar dois deles Eu tô achando muita coisa A gente vai ter que optar por alguma coisa aí depois Galera Deixa eu ir refitar eles Na verdade Deixa eu levar o outro Que daí eu já coloco todo mundo no lugar correto No lugar que tem que ser Pega aí Beleza Voltar pra cá E galera Cheguei aqui Deixa eu guardar agora Como é o parque dessas naves Vou guardar uma de você Vou guardar essa aqui também Vou andar só com mais uma Essa frota aqui Tá até Demais Tá galera Na verdade a gente tem precisável de tanta coisa assim Mas eu vou andar com isso aí Quanto que é o seu Efficiency Overhaul mesmo? Eu esqueci É seis pontos Ok Um, dois, três, quatro, cinco Seis Pronto Efficiency Overhaul Where is the Ok Beleza O que que eu coloco isso galera? Simplesmente pra que eles gastem menos Menos manutenção Menos combustível Pra voar Enfim Definitivamente é uma coisa que vale a pena Deixa eu ver uma coisa aqui Que eu acho que a gente tá acima da quantidade de combustível Que a gente pode carregar De fato tá Deixa eu guardar um pouco aqui Beleza Supply Até que eu tenho Eu tenho Não tenho tanto assim Não tenho tanto supply não Deixa Eu vou fazer um refit Um Reparo aqui 5.3 5.3 tá decente Parece decente Vou esperar Na verdade já virou um mês Então eu vou fazer uma grana galera E eu vou fazer essa missão aqui agora Cadê? Eu quero fazer essa missão aqui Eu quero ir lá pegar Pegar Reputação com esse cara Tá Então eu vou lá fazer isso aqui E depois eu vou fazer Enfim O que der pra fazer Já volto aí com vocês Ok galera O que que eu fiz? Eu peguei um monte de itens aqui da minha colônia E eu não paguei por eles ainda né Eu pago na virada do mês E agora nós queremos vir aqui Porque eu quero vender O que que era que eu vendia lá mesmo? Deixa eu até olhar aqui de novo É você? Bom Você vende um pouquinho lá Ou vende um pouquinho provavelmente Mas principalmente você, certo? Ah não Você é uma porcaria pra vender lá E você? Eu vendo lá em Zagan Bom Aparentemente nós temos que ir pra Zagan mesmo Zagan é o lugar das vendas Zagan e Izaira Ok Então vamos pra Zagan Zagan tá lá do outro lado do universo Salvo engano Se não me engano Se não me engano são os independentes Cadê os independentes daqui? Cadê? São aqui em Yume Eu acho que é exatamente isso, certo? Armas Yume Exatamente E aqui Lá em Zaira Tranquilo Então vamos pra lá Vender isso aqui Acho que eu consigo vender isso aqui também Também Pera aí Pera aí que eu acho que vale até a pena Pegar um pouco aqui Pera aí 150 Lá tá vendendo por 300 Ah Dá um pouco aí Qual que era o déficit lá Que eu não lembro? 600 Tá Então dá mais 100 aí Pronto E agora Deixa eu aí fazer minhas entregas Galera E fazer algumas missões Galera Tô evoluindo o meu oficial aqui E algumas opções aparecerem Opções bem interessantes E tem uma opção aqui em particular Que é essa aqui Que de repente Pode ficar muito insano Numa Conquest Eu tô pensando em fazer ele pra isso Ah Então vamos pegar esse rede especializante Tomara que apareçam mais coisas Que serviriam pra Conquest Rede especializante Ok Ah Você ainda só tá nível 1? Oh Não Tudo bem Eu pensei que ele tinha pegado mais nível Pensei que a gente ia upar várias vezes aqui Em uma roll Mas aparentemente não foi Galera É isso E galera Chegando aqui Pra fazer um comérciozinho Pum Cheguei Vamos reparar as naves Que eu passei num storm ali Vamos ver se ele tá pagando bem mesmo Aparentemente está Aparentemente é um dos melhores lugares mesmo Ok Drogas você paga bem? Não Na verdade Drogas aqui tá bem barato Ok Ah Isso aqui você tá pagando bem? De fato está também Tá com um déficit de 600 Vamos vender 600 aqui pra ele 600 Pequeno contrabando aqui Toma aí 6 centão pra você Pagando 307 Tá decente Beleza Já fizemos uma grana Isso aqui tá com um déficit de 400 unidades Ah Eu acho que eu posso vender tudo aqui na verdade Não tá valendo a pena Vamos vender Até 600 unidades Até 500 vale a pena Mais do que isso Aparentemente não 673 É Até 600 unidades Então vende aí Beleza Vamos vender E agora Eu preciso ir vender isso aqui Lá em Maiaçura Maiaçura tá pagando bem Por isso aqui Tá com um déficit de 800 Bom Eu tenho exatamente 800 Tá maravilhoso Isso aqui tá onde? Lá em Majek Lá em Asconia também Daria certo de vender Asconia tem uma missão Que a gente quer cumprir Já já eu vou lá Deixa eu ver se supply Eles tão pagando bem aqui Chalcedon eles pagam um pouquinho melhor Tá com um déficit bem grande lá Eu acho que eu vou em Chalcedon Vender Essa Esse supply a mais Que eu tenho aqui Por enquanto tá tranquilo Vamos dar uma olhada nas naves Sempre é bom dar uma olhada Vai que aparece alguma coisa interessante Aparentemente não é o caso E eu tô com alguns cores de IA Deixa eu até olhar Qual facção que a gente quer fazer moral Vou entregar aqui galera Vamos falar com o diretor aqui Cadê? Cadê nosso amigo administrador Beleza Meu amigo Eu tenho umas coisas aqui pra te entregar Sim Isso aqui ó Fica Tamo junto tá? Cinco aí É isso Valeu Tchau tchau Repara Não, não, não Volta Repara aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa decente aqui 101 101 até compensa hein Isso aqui Isso aqui Isso aqui tá barato É Fundo aqui também tá decente Talvez a gente compre de você Deixa eu ver aqui se tem alguma nave Que nos interessa Nenhuma Atlas né Infelizmente Olha quem tá aqui Olha que maravilhita Ok Acho que eu não quero nada daqui Não Agora a gente vai pra Izaira Não é isso? Drogas é lá Não é? Não é Maia Sura Maia Sura Drogas Isso aqui lá em Asconia mesmo Eu juro que eu sei clicar Ah não Não é Não é Ué Peraí What? Qual coisa que é? Maia Sura Lossi Astrópolis Tá bom Por isso que eu não tava achando Maia Sura Aqui Astrópolis A gente tem que explorar esses lugares também, eventualmente Vai virar um mês e eu vou ficar pobre E isso Trade goods, fleet, buy, nada, nada Tá, eis a questão, eu posso ir lá, mas uma das coisas que eu quero fazer é vir... Ué, não tem mais recompensa aqui? Acabou? Os caras não estão atacando a Asconia mais? Cadê? Você não tinha uma missão aqui? Tem Eu quero ir em Asconia, lidar com isso aqui Chegando aqui, galera Vamos lá ajudar meus amigos Ligar o transponder pra eles saberem quem sou eu E vamos procurar piratas aqui Provavelmente deve ter piratas Aqui, talvez Próximo da estação? Vamos lá, galera, ver Ok, galera, cheguei aqui E de fato eles estão pagando decentemente nas armas Vou vender tudo aqui, vai dar um lucro Não é maravilhoso, mas também não é ruim Estão pagando mais ou menos decente nisso aqui também Combustível não Isso aqui Até que estão pagando decente também Vamos vender aí Olha isso, toma tudo aí Vamos ver se tem alguma nave aqui Ah, que vontade de achar uma Atlas, galera Dando bobo Ó, um monitor Opa, meu querido Só vem com o pai Vem com o pai aqui que é nóis Vem com o pai que é nóis Vamos refitar ele Vamos refitar nosso amigo Deixa eu arrumar ele aqui rapidinho, galera Galera, eu vou aproveitar Que eu tô com a grana aqui também E eu preciso urgentemente evoluir as minhas bases aqui nesses lugares, tá? A primeira Battle Station que eu vou evoluir vai ser essa aqui Eu vou evoluir ela pra um Star Fortress Tá? Que a galera tá vindo toda hora dar uma olhada nisso aqui Então um milhãozinho aqui, gasto E em Forja também eu quero evoluir Então inclusive tá Disrupted lá, né? Que não é excelente Mas vamos evoluir lá também a Battle Station Então você vai me deixar com bem pouquinho grana Só que nós estamos fazendo bastante dinheiro até Com as nossas colônias Aqui tá tranquilo Eu preciso a Orbital Aqui tá... Eu mandei fazer o upgrade aqui? Nem me lembrava Ok Então aqui já está sendo feito o upgrade E aqui também Oh, yes Agora sim, galera Deixa eu decidir aqui Porque tem minas Tem algumas coisas que a gente tem que fazer Deixa eu ver aqui em um segundo Galera, eu acho que eu vou com a mina aqui mesmo Porque tem muito material pra gente minerar aqui, tá? Eu acho que mina vai valer a pena Eu acho que mina vai... Definitivamente vai valer a pena aqui Vai nos dar três materiais de uma vez Então vamos construir O arquipo é bem pequenininho Então tá tranquilo Deixa ela crescendo aí enquanto isso Eu deveria talvez ligar o Freeport Pra aumentar o Growth Na verdade a gente vai fazer isso Aqui a mesma coisa Vou ligar o Freeport também É que o Freeport a galera vai começar a ir lá fazer coisa Não, deixa pra lá Por enquanto eu não posso me dar o luxo de fazer isso Deixa sem Freeport mesmo Beleza, vamos reparar aqui Ops Eu clicando errado Vamos reparar aqui Galera, eu vou encerrar Esse episódio já ficou bem grande Vou encerrar Eu espero que vocês tenham gostado Meu Deus Meus amigos aqui estão sendo destruídos Aniquilados Vocês não vão vir defender aqui não? Que coisa Mas pra ter vocês comigo Aquele abraço do Aki Até mais Tchau, tchau 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 Tchau